Vamos fazer essa máscara do Batman de feltro? Acompanhe o vídeo. E para fazer a máscara do Batman, eu peguei um molde na internet e recortei no papel ofício. Aí nós vamos precisar de um pedaço de feltro preto e um pedaço de elástico, tá? Você mede pela cabeça da criança. Aí daqui você vai botar o molde em cima do feltro ou você vai riscar com giz para poder recortar ou você alfineta para poder recortar, tá? Pronto, pessoal. Eu recortei e a máscara está pronta. Agora é só colar aqui a pontinha do elástico com cola quente ou costurar. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau, tchau!